Oi, tudo bem? Eu sou a professora Camila, bem-vindo ao canal Brasileirices e a nossa penúltima expressão dessa série de 30 expressões. A expressão de hoje é levantar com o pé esquerdo. Alguém aqui levantou com o pé esquerdo hoje? Espero que não! Eu quero todo mundo bem, feliz, contente e de bom humor. Então eu já falei o que é essa expressão, mas vamos lá! Levantar com o pé esquerdo é quando você acordou com um super mau humor. Você é uma pessoa que geralmente levanta com o pé esquerdo ou direito. Você de manhã tem bom humor, acorda disposto, alegre, feliz. Ou você é aquela pessoa que tá assim com seu café e não converse comigo, não fale comigo, não quero saber de ninguém. Quem é você de manhã? Você é uma pessoa da manhã ou... Não, muito, mais da noite, da tarde. Levantar com o pé esquerdo, então é isso. Acordar de mau humor. Que chato, odeio pessoas que acordam de mau humor. Mas eu sou um pouquinho assim, se tá muito cedo e eu dormi pouco, eu vou acordar com o pé esquerdo. Faz parte! Tchau, até amanhã, nosso último dia dessa série. Até! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti